A cidade de Osasco, na Grande São Paulo, está com dois piscinões sem manutenção. Eles foram construídos em 2007, mas a quantidade de lixo depositado ao redor e também dentro deles preocupa os moradores, pois a temporada de chuvas está chegando. Osasco, região metropolitana de São Paulo, bairro de Rochidale. Aqui a situação do reservatório de retenção do córrego baronesa é crítica. O mato tomou conta do espaço que deveria ser usado para receber a água da chuva. Seu Valmir conta que no início do ano, uma empresa iniciou a limpeza do piscinão, mas interrompeu o serviço uma semana depois. Porque todo ano alaga tudo aqui. E eu não moro na aberta do Rio, não. Moro aqui a três ruas acima. E faz três anos que eu pego tudo a prova desse piscinão, que antes do piscinão não enchia. Um dos grandes problemas que a gente vê por aqui é a quantidade de lixo jogada às margens do reservatório. Olha só, aqui a gente encontra um pouco de tudo. Resto de alimentos, televisores velhos que foram jogados aqui. Isso traz muitos insetos para cá e o mau cheiro também é muito forte. Agora do outro lado, a gente vê até um sofá que foi jogado às margens aí do reservatório. O pior é que quando chove, tudo isso vai parar dentro do piscinão. Os esgotos passam de mês entupidos aqui, é barata, rato, tudo invade dentro das casas. Em janeiro deste ano, a repórter Sabrina Pires esteve no mesmo local e mostrou que havia até uma família dentro do piscinão. Aqui em Osasco, nesse piscinão, o Rochidale, olha só o que nós encontramos. Tem até gente morando no espaço que deveria ser só do reservatório. O barraco foi a solução para a falta de moradia. É o jeito. Hoje, esta família não mora mais aqui. Mas ao redor do piscinão, ainda há muitos barracos. Além do lixo, tem ainda muito entulho jogado, o que acaba represando a água. Com a falta de manutenção, muitos bichos vão para dentro das casas. Lamentável, sim, mas assim, eles limpam e depois na madrugada eles jogam. E a população também, enfim, não ajuda. Não vou jogar com o pessoal do prefeito, o que é certo é certo. Também na zona norte de Osasco, há um outro piscinão. É o reservatório do Córrego Bonança. A situação aqui é um pouco melhor por causa da grade, mas há muito lixo e mato. Com capacidade para armazenar 62 mil metros cúbicos de água, ele foi construído para evitar enchentes no Rochidale e no Parque Mazei. Antes, o espaço abrigava o antigo clube de campo da cidade, que ficou abandonado por mais de 20 anos. Quem mora perto dos piscinões já está preocupado com a chegada do período de chuva. É o caso de Dona Valdete, que em 2009 perdeu roupas e móveis numa enchente. Eu estou com medo, viu? Agora mesmo que venha uma chuva, eu estou com medo dessa chuva. Entrar novamente dentro de casa? Entrar novamente, acabar com tudo, adoecer as pessoas. De acordo com o DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, a limpeza do piscinão Rochidale não é feita porque há no local um grande número de casas que impedem a entrada de máquinas. Já a Prefeitura de Osasco informou que o serviço de limpeza não é mais de responsabilidade da administração municipal. Com relação à retirada das famílias, a Prefeitura disse que aguarda recursos da segunda fase do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, para realizar um amplo projeto de urbanização da área.